O que é necessário? Ainda não puseram? Vamos esperar um bocadinho, vão lá pôr pelo menos os ténis, ok? Vamos lá! Já estão todos prontos? Então vamos começar com o nosso aquecimento. Primeiro aquecer o pescoço. Corpo direito, cabeça. Para baixo, para trás. Ok, muito bem. Outra vez direitinhos. Agora, para a direita, esquerda. Direita, esquerda. Muito bem. Agora, para bater o corpo direito, vamos rodar a cabeça. Começamos para o lado direito. Agora, ao contrário, para a esquerda. Ok, muito bem. Vamos aquecer os ombros. Rodar para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para a frente. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ok, muito bem. Abastar um bocadinho as pernas. Mãos na cintura. Vamos aquecer a nossa cintura. Rodar. Vamos lá! Muito bem. Para o contrário. Ok. E agora, vamos aquecer os nossos joelhos. E, nos tornamos eu. Vamos correr no mesmo sítio, levantando os calcanhares atrás. Vamos lá. Começou. Ok. Muito bem. Então, já começamos a ficar aquecidos. Vamos começar com os nossos exercícios. Primeiro exercício. Vamos saltar à corda. Não temos corda. Não faz mal. Vamos saltar com a nossa corda imaginária. Pés juntos. Ok. Vamos segurar a corda. E vamos saltar. De um lado para o outro. Ok. Vamos começar. Um, dois, três. Vamos, dois, três. Vamos. Ok, muito bem. Está toda a gente a saltar bem à corda. Agora, vamos fazer outro exercício. Vamos agachar, saltar e ao mesmo tempo que saltamos, lançamos uma bola. Não é assim, eu vou fazer para vocês verem. Afastamos um bocadinho as pernas, agachamos, temos a bola na mão, saltamos e lançamos. Vamos ver quem consegue fazer. Trinta vezes. Estão prontos? Então, uma, duas. Tchau, tchau. 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 Vamos para a ponta-pés com a perna esticada lá em cima. Isto. Ok? Estão prontos? Trinta vezes. Muito bem! Trinta vezes. Já estamos a ficar cansados. Mais um exercício. Dar socos. Pernas afastadas. Vamos dar socos. Não é a ninguém. É só no ar. Em frente. Eu vou fazer para vocês verem. Ok? Estão prontos? Vamos lá! Dois. Um. Dois. Vai! Vai! Isto. Irmãos. Incem de知adas. Ok, muito bem, agora vamos todos descansar, vamos descansar 3 minutos, vamos beber um bocadinho de água, descansamos 3 minutos e voltamos a fazer os exercícios desde o primeiro, qual era o primeiro? Saltar à corda, muito bem, vamos fazer outra vez os exercícios todos, descansamos mais uma vez, bebemos água e quando estiverem outra vez parados, fazem mais uma série de exercícios, ok? Quem consegue fazer 3 séries, está em excelente forma, quem conseguiu fazer 2 séries, está em boa forma, quem só fez uma, descansa mais um bocadinho e faz pelo menos mais uma, ok? No fim das séries, vamos fazer alongamentos, alongamentos é muito importante, como é que nós vamos alongar, vamos começar a alongar assim, pé, pés juntos, ok? As nossas mãos, tudo esticado, tudo esticado, pites nos pés, ok? Vamos afastar as pernas, um bocadinho, vamos tocar, pernas soltadas, vamos tocar com os dedos nas pontas, nas pontas, nas pontas dos pés, cadê-se em baixo, ok? Afastar um bocadinho mais as pernas, vamos tocar lá no chão, e lá atrás, ok? Fecha um bocadinho, fecha um bocadinho, mãos na cintura, a mão esquerda, a mão direita fica na cintura, e a esquerda, para cima, estica bem, a mão para o teto, estica, ok? Fecha um bocadinho, troca, ok? Devagarinho, agora, desabri um bocadinho mais as pernas, as mãos, vou segurar no chão, no pé esquerdo, no pé esquerdo, devagarinho, o outro pé, muito bem, agora, de lado, vamos ficar de lado, desabri um bocadinho, esta perna para trás, desabri um bocadinho, roda ao contrário, desabri um bocadinho, do pé esquerdo, do pé esquerdo, ok, muito bem, voltar outra vez, vamos desperdiçar, lá para frente, Ok, muito bem. Depois de fazer os alongamentos, o que é que temos que ir fazer? Tomar um banhinho. É muito importante agora a nossa higiene. Lavar sempre as mãos, não pôr as mãos na boca e quando acabamos a atividade física, estamos em casa, aproveitamos e vamos tomar um ducho. Tchau! Até à próxima aula!